Nós vamos falar sobre as principais causas de estresse no trabalho e má saúde ocupacional e mental. Então, aliás, quando a gente fala em ocupacional e mental, já dissemos aqui algumas outras vezes, o adoecer por conta do trabalho muda com o tempo, muda com a forma de produzir, com as tecnologias. Então, desde a era das indústrias, da era industrial, onde os problemas eram químicos, físicos, até hoje que vem para a saúde mental e doenças osteomusculares. Então, de qualquer maneira, a empresa é obrigada, até pela legislação, a cuidar da saúde e segurança no trabalho. Mas se não fosse pela legislação, deveria se preocupar com como anda a condição dos seus funcionários de produzirem e de estarem sem problemas de saúde mental. Voltando às causas de saúde mental, são o estresse provocado por uma chefia autoritária, o assédio moral, o excesso de horas trabalhadas, Ainda, alguns chefes entendem que o trabalhador deve trabalhar mais do que a carga normal de trabalho. As condições interpessoais ruins, a relação entre os colegas de trabalho e as chefias, muito ruins. Então, o que ocorre é que as pessoas vão perdendo o elan pelo trabalho, pela sua profissão e por suas atividades profissionais. Com isso, aumenta-se o presenteísmo, como a gente falou, o ausentismo, o absenteísmo no trabalho, e leva a consequências danosas, até mesmo como não conseguir segurar os talentos na empresa. As pessoas ficam desmotivadas. Também sabemos, como todas ou a maioria das doenças, das patologias, tem múltiplas causas. Aqui nós temos causas intrínsecas à pessoa, causas pessoais, como problemas já psiquiátricos ou psicológicos, a inteligência emocional e problemas externos a essa pessoa, que são do ambiente de trabalho, das pessoas que compõem o quadro, ou melhor, o time onde eles exercem as profissões. Então, nós precisamos trabalhar a inteligência emocional das pessoas, hoje muito divulgado. Então, o que é a inteligência emocional? É a pessoa estar bem consigo e com aqueles que estão ao seu redor. É esta pessoa trabalhar muito bem o estresse que todos nós podemos ter por algum motivo. E mesmo com esse estresse, produzir muito bem nas atividades e nos trabalhos. As causas externas são aquelas que nós falamos. A organização do trabalho, as chefias autoritárias, o estresse excessivo no trabalho, que levam a problemas, como a síndrome de Bournot, como a depressão, a ansiedade e tantos outros fatores que contribuem para que essa pessoa desanime do trabalho e saia, ou seja, demitida, para, obrigatoriamente, a empresa ter que contratar uma outra pessoa. E, muitas vezes, o talento vai embora. Muitas vezes, aquela pessoa que, ao entrar, tinha pique para trabalhar, passa a estar no trabalho por estar, mas com a cabeça em outro lugar. Então, eu acho que é um recado para as organizações, para as áreas de recursos humanos aproximarem-se dos colaboradores, estarem pertos, estarem junto a esses trabalhadores, entendendo o que está ocorrendo com eles. Às vezes, uma simples tristeza, uma insônia, uma inapetência, falta de apetite, uma dor de cabeça, pode representar um quadro de saúde mental. E, lógico, que o tratamento e o diagnóstico em saúde ocupacional, ele é coletivo. Não é um único indivíduo. Nós vamos ter outras pessoas com este mesmo problema. E, portanto, temos a obrigação de melhorar o ambiente de trabalho. Não deixar ficar um ambiente tóxico, um ambiente que vai corroer e corromper os talentos que nós estamos colocando para dentro das empresas. Fica aqui o alerta. E essas pessoas devem ser diagnosticadas, às vezes, até mesmo por colegas de trabalho, às vezes, até mesmo pelo Departamento de Recursos Humanos, que, ao se aproximar, terão como resolver e encaminhar para um serviço de saúde e segurança no trabalho. Voltamos a falar sobre esse tema, que é um tema muito atual, mas acho que, hoje, o nosso intuito é levantar esta possibilidade. Vamos melhorar o ambiente interno da nossa empresa, evitando, não só danos físicos, mas evitando problemas mentais. É o que eu gostaria de passar para vocês hoje. Continuamos as ordens aqui no canal Health Work TV. Muito obrigado pela atenção de vocês.